Maria Bárcia é professora de português e Maria Gil, atriz e senadora. Participam no projeto 10x10 promovido pela Fundação Carlos de Gulbenkian com o intuito de envolver professores, artistas e alunos num trabalho de valorização de conteúdos curriculares. Gostariam de inverter a ideia de que só conseguimos fazer algo com determinadas condições. Não gosto de não sei escrever, vamos inverter. Convosco, Maria Bárcia e Maria Gil. Bom dia. Olá, bom dia. Eu sou a Maria Gil. Eu sou a Maria Bárcia. Sempre nos disseram que nós compreenderíamos melhor os textos que nos aparecem à frente e que escreveríamos melhor se lêssemos muito. Mas, e se for ao contrário? A nossa proposta é utilizar a escrita como preparação para tornarmos melhores leitores. Ou seja, escrever para ler melhor. Todos vocês já devem ter sentido medo, a angústia da página em branco. Um bloqueio perante uma pergunta num teste. Não saber como começar uma frase ou até que escolher. Pensam que têm que usar palavras caras para encher os textos. E como a escrita não se vai embora, fica ali no papel, fixa. Vocês sentem vergonha daquilo que escrevem. E se calhar até alguém já vos disse que não sabiam. Que não sabiam escrever. E vocês acreditaram nisso. Então, o melhor é ficar quieto e nunca arriscar. Mas, quando se escreve, menos se escreve. Então, se pensarmos que a escrita é como um desporto qualquer, que temos que ir aos treinos, que temos que praticar diariamente. E como em qualquer desporto, não começamos logo a correr a maratona. Começamos com textos curtos, com as palavras que conhecemos, falamos sobre aquilo que sabemos e da forma que nos sentirmos mais à vontade. E depois, é importante ler em voz alta aquilo que escrevemos. Pode ser na casa de banho, em frente a um espelho, para os nossos amigos, para os nossos pais, quando eles chegam a casa e começam a cozinhar. Pode ser para o nosso irmão mais novo. Ou pode ser sozinho nos nossos quartos. Mas é importante ler aquilo que escrevemos em voz alta. Porque quando lemos em voz alta, nós percebemos como estruturamos o nosso pensamento. Como organizamos as nossas ideias. E isso torna-nos também mais reflexivos e autocríticos. Já somos capazes de corrigir o texto que escrevemos, alterar pequenas partes e torna o texto mais claro para nós e para os outros. E à medida que vamos praticando e que a escrita se vai instalando nas nossas vidas, o ato de ler também se transforma. Já somos capazes de enfrentar textos longuíssimos que aparecem nos manuais escolares. e mesmo até aqueles livros que vocês sabem que são obrigados a ler, aqueles com mais de 500 páginas. Aqueles livros que nós achávamos que era impossível de ler, ou porque iam ser uma seca, ou porque nós não íamos conseguir lê-los até ao fim. Mas quando vamos ler esses livros, acontece uma coisa incrível. A memória da escrita ativa-se. Nós ficamos palavras que agora estamos a ler e que nós escrevemos, mas dentro de outro contexto. Nós reconhecemos estruturas de texto semelhantes ou diferentes. Vemos palavras escritas, mas utilizadas noutro contexto. E, muito importante, nós já conseguimos identificar os truques que o escritor está a utilizar, porque nós também já utilizámos aquele truque para passar uma mensagem quando estivermos a escrever. E, então, a leitura, de repente, nós estamos implicados na leitura. Já não sentimos, já não vamos abrir o livro com aquela atitude de eu não vou ser capaz de ler isto, isto não me vai interessar nada. Pelo contrário, nós percebemos que o texto precisa de nós, leitores. O texto foi feito para nós. Ora bem, esta nossa ideia de inverter a ideia como pensamos a escrita e a leitura surgiu de uma experiência, que fizemos as duas, com uma turma do décimo ano na escola secundária Padre António Vieira, em Lisboa. Isto no âmbito de um projeto que se chama 10x10, da Fundação Calus de Kulbenkian. Ora, esse projeto havia dez artistas que partilharam com dez professores os seus processos de trabalho, de criação, as suas linguagens e os seus métodos. Para que depois os professores nos pudessem utilizar na sala de aula, com os alunos. Para que depois as matérias do secundário se tornassem mais claras e mais interessantes. E foi assim que nos conhecemos. Eu sou professora de português. Sou atriz e encenadora de teatro e partilhei com a Maria Bárcia alguns dos exercícios das derivas que utilizo para criar material para os meus espetáculos, que normalmente não partem de um texto já pré-escrito ou de um guião. Pelo contrário, nós temos que criar uma série de exercícios que depois pode ser utilizado no espetáculo final ou não. E um dos exercícios que partilharam foi este, em que nós chamámos-lhe o exercício da memória. E os alunos estavam vendados e nós passávamos cinco cheiros. Um pedaço de hortelã, um incenso, um perfume antigo, verniz e óleo de cedro. E depois os alunos tinham que escrever um texto curto a partir de um cheiro que tivesse despotado uma área particular. Eu vou-vos ler aqui este texto que vocês acho que não conseguem ler. Ora bem, o cheiro um hortelã fez-me pensar num campo com imenso espaço livre, onde apenas me encontrava eu e o espaço verde com plantações de variadas coisas, mas essencialmente hortelã. Era de dia e incidia à luz do sol diretamente por cima da minha cabeça. Fez-me lembrar de quando vou a pé e passo ao pé da hortelã. Em suma, não me pareceu nada de especial. Isto é um texto escrito por um aluno, motivar por um destes cheiros que lhes foi disputou desta memória. Outro dos exercícios que fizemos, pedimos aos alunos que trouxessem cinco fotografias da sua infância e uma peça de roupa. Eles tiveram que criar um mini-álbum com essas cinco fotografias e tiveram que ordená-lo, criar o álbum, ordená-lo de forma a sugerir uma certa narrativa, como se estivessem a contar uma história e depois a escrever a legenda, podendo ficcionar ou não a legenda e reinventar a fotografia. No final, faziam uma espécie de instalação artística com a roupa, que era da sua infância, e as cinco fotos. Outro início que também fizemos para disputar esta escrita espontânea, curta, rápida, foi que cada aluno tinha um espelho, um espelho de bolso, e fazia o seu autorretrato a partir da imagem que via, refletida no espelho. Eu vou ler, é mais um texto de uma aluna, que diz assim, eu não preciso de um espelho para saber quem sou, não preciso de um espelho para saber a minha cara, posso vê-la em fotos, no reflexo da água ou no vidro de uma janela. Com maquilhagem sou uma pessoa, sem maquilhagem talvez um fantasma. Não sou assim tão feia sem maquilhagem, apenas me tira à face de jovem adulta e faz-me sentir criança novamente. Bom, mas por onde é que vamos começar com estes exercícios diários que nós vos propomos? Porque isto é muito bonito, mas pode parecer assim um bocadinho ridículo ou fora de contexto, quando estamos fora da sala de aula, sozinhos ou com um par de amigos. Mas aquilo que nos parece importante frisar é perder o medo, perder o medo, agarrar numa caneta e começar a escrever. Por exemplo, hoje, em vez de enviarem um e-mail aos vossos amigos sobre a experiência do dia de hoje, podem escrever um postal e enviá-lo. Podem também, por exemplo, escrever uma carta para vocês próprios daqui a 10 anos. Podem fazer um diário da vossa viagem de casa à escola, de escola à casa, só com uma frase e manter esse diário. Podem registrar, andar de nariz no ar, por exemplo, aqui em Leiria, como se fossem turistas aqui. Serem turistas na vossa cidade. Exato, turistas na vossa cidade e registarem não só aquilo que vêem, mas também aquilo que cheiram e aquilo que ouvem. Podem escrever uma história a partir dos SMS que têm no vosso telemóvel. Tenho a certeza que alguns davam um grande romance em vários volumes. Sim. E as ideias, imagino que vocês tenham, imensas. Mas aquilo que nos... Pronto, aquilo que com esta experiência é que, relativamente à escrita, os alunos se tornaram muito mais descomplexados, com muito menos vergonha de exporem aquilo que pensam e de serem julgados pelas suas próprias palavras. Sim. E acharam também que a escrita podia ser uma atividade natural e até perdida, porque vamos precisar dela para tudo e para sempre nas nossas vidas. os alunos também se tornaram melhores leitores, por consequência, porque quando abrem os livros também se identificam e também se reconhecem enquanto autores. E como foi divertido escrever, ler também vai ser divertido. Por isso, a nossa ideia é que experimentem, escrever e depois ler. Obrigada. 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 Obrigada.